Como é que o senhor está se sentindo campeão do Campeonato Pernambucano? Rapaz, na casa de festejo, imagina o orgulho, dentro da Ilha do Retiro. Foi ao jogo? Um dos melhores campeonatos que teve, ainda mais o presente da minha esposa, o presente dela. Foi ao estádio? Não, não fui não. Estava no shopping, saí gritando por dentro do shopping, parecia um louco. Minha filha ficou com vergonha, começou chorando, saiu de perto de mim e disse que no próximo ano se tivesse algum jogo dessa forma, ela não ia chegar do meu lado, não. Fui com vergonha. O que o senhor achou da campanha do Temer? A campanha do Temer foi ótima. Eu achei maravilhosa. Tem que se repitar agora na Série 1, na Terceira, para ele subir para a Série B, na Série C para ele subir para a B. Se ele repetir agora, com certeza ele vai levar. Primeiramente quero parabenizar a torcida do Santa Cruz, né? Mas pelo outro contrário, tu é revoltado com a direção do esporte. Essa porcaria desses dois atacantes, essa zaga, tem que trocar, porque senão a gente não passa da primeira fase aí do brasileiro. É só isso mesmo. Mãe, é a mamãe. Como é que você está se sentindo com a vitória do seu time no campeonato? Hoje tudo de bom, tudo de bom. Só felicidade, cara. Só felicidade. Foi ao estádio? Só felicidade, caça-rato, beijos e abraços para ti. Jogou demais, o cara jogou demais. Foi ao estádio ontem? Não, estava assistindo, mas foi tudo de bom. Para mim foi tudo de bom. Ótimo. E como é que foi a campanha do seu time no campeonato? Oxe, foi ótimo. Eles brincaram demais, não foi? E a gente esperou para dar um chiqueiro deles, né? Deu o presente de aniversário deles. A mamãe deu o bolo a eles, o bolinho de aniversário. Presente de mamãe. Como é que está a torcedora rubro-negra no dia ali? Eu estou bem. Após o campeonato? Eu estou ótima. Teve muito roubo no jogo. Os jogadores do Santa fingiam que caía para parar o jogo. Só para roubar foi roubo mesmo. E o que é que você faz vestir a camisa do seu time mesmo perdendo? Eu tenho orgulho do meu time perdendo, ganhando. Eu tenho orgulho. Como é que o senhor está se sentindo depois do final do campeonato Arnabucano? Estou feliz porque o senhor foi campeão. É um time que eu gosto muito. É um time de minha paixão. E a torcida do esporte fala demais. E principalmente o treinador falou muitas coisas que não deviam. Aí o senhor mostrou que todo dia 13, que é dia das mães e dia dos pais, o esporte perde dentro de casa. E aí a gente já é acostumado a ganhar festejar dentro da casa de festejo. O que é que o senhor achou da campanha do seu time? Uma boa campanha. Agora a gente tem que fazer, arrumar mais uma peça, umas quatro peçazinhas ali para disputar o campeonato da terceira divisão, porque é um campeonato longo. E tem que ter jogador à altura para passar por decepção e dar uma torcida, que é a maior torcida de Pernambuco, que é do tricolor. Então ele tem que dar outra paixão para a gente, é passar para a segunda divisão. A comemoração foi boa, o campeonato foi bom, apesar que o senhor está completo, que o senhor foi o primeiro turno. Primeiro jogo, mas em compensação no segundo ele ficou bom. Ele derrotado o esporte dentro da casa dele, tirado o aniversário dele, o 34º de Tireiro, que ia ser o 40 títulos. E a vitória do Santa Cruz foi a melhor torcida do mundo. E a vitória do Santa Cruz foi a melhor torcida do mundo.